O universo da música indígena brasileira esconde um tesouro de sonoridade. Toda essa riqueza de sons está sendo descoberta e vem ganhando novos espaços e novos admiradores. Uma dupla da etnia Chavante lançou em Cuiabá um CD contendo 13 músicas, todas elas na língua indígena. Eles formam uma dupla que não é sertaneja e traz no repertório musical o som já conhecido por muitos indígenas. Índios da etnia Chavante da aldeia Santa Clara de Campinápolis, na região oeste de Mato Grosso, Miguel e Paulo querem agora conquistar um outro público. Para isso, escolheram Cuiabá para o lançamento do primeiro CD. Foi um show intimista só para convidados. Fã de música eletrônica e sertaneja, esse estudante ficou surpreso com a apresentação. A gente não tem acesso a esse tipo de música diferente. Cantam muito bem, achei muito bacana o jeito que eles estão levando aí. Já visto alguma apresentação do Chavante assim? Na escola, antigamente já vi sim, alguma coisa parecida. Mas assim, tão envolvente assim como está sendo aqui, tão específico, nunca. A dupla iniciada em 2008 tem como produtor e principal incentivador o também Chavante, Xisto. Está sendo muito bom a gente se apresentar para o público da cidade. A gente cantando na nossa língua, né? E mesmo que entenda, todo mundo se entende, né? É música, é público, né? E eu acho que está valendo, né? Está valendo para a divulgação de intercâmbio cultural e tudo isso. A historiadora Ana Maria Ribeiro diz que o universo da música indígena brasileira, ainda tão pouco explorado, esconde um tesouro de sonoridade que precisa chegar até o grande público. E esse é apenas o primeiro passo. A dupla vai trazer o som da guitarra, o som de uma flauta sidupo e o som do chocalho dizôro. Então, são sons da cidade e da aldeia. É uma novidade porque o repertório não inclui músicas de rituais, tá? Então, são composições novas, dá para perceber isso, e que nada liga às festividades dessa etnia chavante. O CD com 13 músicas, todas na língua indígena, foi patrocinado por uma ONG do setor do agronegócio. O presidente fala da satisfação em contribuir para a realização do projeto. Foi uma oportunidade que foi me agraciada fazendo essa contribuição econômica. Essa atividade indígena, que é o berço da nossa civilização, fiquei emocionado e prontamente atendi essa solicitação. Um gesto nobre que me agraciou a mim, minha família. Um gesto nobre que me agraciou a mim, minha família.